Abertura Vitor, meu querido sobrinho, a dor de vê-lo tão machucado só é a menor do que a culpa por ter te mentido e causado essa tragédia. Um dia pensei que poderia ser seu pai e mãe, mas a verdade é mais forte que nós. Agora te vejo, 19 anos depois, recomeçando a vida mais uma vez. Vá embora, Vitor, e nunca mais volte para essa cidade. Faz de conta que teu tio está morto. Você não tem mais família, você não tem mais passado. Eu escrevo essa carta porque eu não tenho coragem de dizer o que precisa ser dito, olhando nos teus olhos. Talvez você nunca me perdoe, mas agora que eu não tenho você, eu percebo a sua importância em minha vida. Eu tentei ser um bom tio, eu te criei com liberdade e carinho, e você parecia feliz até a aparição daquela maldita mulher. Oi, oi, olha aqui, eu tô esperando há horas pra ser atendida enquanto vocês ficam de conversa afiada, fofocando e babando em cima de criança. Desculpa, é que a doutora Suzy tá em reunião e deixou o Gabriel pra gente dar uma olhadinha. Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com a doutora Suzy, nem com o Gabriel. Eu vim aqui pra assinar um documento importante e você me deixou plantada naquela poltrona há uma hora e meia. Para! Vamos resolver isso. Traz os documentos e eu assino e acabou. Se a gente não resolver isso agora, eu vou embora e não volto mais. É simples assim. Segura-se, isso aqui não é um lugar de criança. Mas você precisa ter um coração muito duro pra tratar um bebê dessa maneira? O senhor tá falando comigo? O que você acha? Sai daqui antes que eu cheguei a segurança. Eu vou pedir ao Damacy pra trocar de escritório de advocacia. Eu vou atrás de um lugar onde o tratamento ao cliente seja no mínimo uma prática rotineira. Fora! Fora daqui! Eu tô com a minha? Tinha que ficar calmo. Senhorita Jô, por favor, me acompanhe. Por favor! Nossa! Sai tanto de novo. Vai pro inferno. Tinha que ficar calmo. Calma. Pra ser sincera, eu não gostei de nenhuma. Pô, Vitor, não me deixa mal, né? Sou eu nas fotos. Não, eu não sei. Não sei, Ana. Eu acho que esses efeitos todos que eu coloquei, eles meio que apagam você. Essa pessoa beleza é muito mais espontânea. Lá vem você me chavecando de novo. Não, não tem nada a ver com isso. É uma cerveja? Não, não. Hoje não vai dar. Eu preciso ir. Já? Eu preciso levar um documento numa balada pra uma bandoca assinar. Acredito? Ah, tá. Documento na balada. Conta outra, vai. Você vai ver alguém que tá me escondendo. Você tá com ciúmes, Aninha. Ciúmes agora? Você nunca quis nada com o meu? Ai, Vitor, deixa eu te ser besta. Não é nada disso. A amante de um dos clientes mais importantes do escritório deu um pitir. E o meu tio, por acaso, tava lá, meio que mandou ela embora. O doutor Caminha até queria levar os documentos pessoalmente pra tal Jô Lisboa assinar, pra não perder parte do faturamento. Jô Lisboa? É uma louca aí, você conhece? Claro, é uma dessas socialites. Você nunca ouviu falar? Vem cá. Ela namorou um desses jogadores de futebol famosos por aí e ficou um tempão na Europa. Faz pouco tempo que ela voltou pro Brasil com o Jota Damas. Nossa, deve estar tirando tudo dele. O doutor Caminha mandou desculpas pelo inconveniente com o meu tio. Seu tio deve ter um gênio dos infernos, hein? Deve ser difícil ser sobrinho dele. Ele é esquentadinho, mas é uma boa pessoa. Olha, normalmente eu não perdoo ninguém por me tratar daquele jeito. Não, eu acho que... Tantos anos trabalhando como juiz fez ele ficar meio assim. Mas no fundo ele é um coroa de gente boa. Nossa, você é um moleque, né? Você é advogado ou é boi do escritório? Não. Nenhuma coisa nem outra. Então você é o sobrinho arrependido que veio tentar contornar a situação quando o Damas o ameaçou tirar as empresas do escritório do titio. Também não. O escritório não é mais do meu tio. Eu tô pensando em cursar direito. Por isso eu vou lá. Mas eu também nem sei se eu quero ser advogado. Então eles te mandaram aqui porque você deve ser o mais bonitinho do escritório. Então... Ei, 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 ei. Tô brincando com você. Como é que você chama? Vitor. Não tem problema ser bonito, não, Vitor. Enquanto você não decide o que quer fazer da vida, aproveita a festa. A gente só tem que dar um jeito nessa roupa. Não dá pra ficar sem fantasia numa festa fantasia, né? Saudamos mesmo. Bom? Posso. Agora ficou melhor. Vamos. 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 E aí E aí E aí Não vai me dizer Que você quer virar paparazzi Então se você quiser Eu posso pagar Uma mais e uma menos Tira Nunca ninguém me pegou assim Só uma foto do celular Não é boa Você tem um olhar Desculpa Clara está te procurando Andiamo Fia, amor Andiamo Por favor Por favor Vem 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 Faz barulho Para não acordar o tio Timóteo Calma Não faz barulho Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, vem, sem fazer barulho Bom dia Bom dia Bom dia, seu Timóteo Pelo jeito a noite foi boa Fui resolver o problema Que o senhor criou no escritório ontem Quem teve aquele ataque psicótico Não fui eu Foi aquela louca Sim Não foi o senhor Mas o senhor como sempre Resolveu bancar o defensor Dos fracos e oprimidos Vem, bora Eu não sei porquê Mas eu acho que eu conheço aquela mulher De algum lugar Aquela voz não me é estranha Também do jeito que você era Não dá pra lembrar de todas, né, seu juiz Bom Vou dormir porque eu tô morrendo de dor de cabeça Daqui a pouco o motoboy vai passar aqui Você entrega pra ele pra mim, por favor? Tá O que é isso aqui? Prova circunstancial O que que é? É um futuro delito amoroso? Alô Desculpa, acho que eu liguei errado Sim Sim, é o Vitor que tá falando Quem tá falando? Hoje? Tá Tá bom A senhora eu aguardo Me acompanhe, por favor Você tava na festa ontem, não tava? É, fui eu que atendi a sua chamada telefônica O senhor vai encontrar tudo que necessita aqui E a senhora o espera no final desse corredor Com licença? Eu conheci Joaquina Corvelo Muito antes de você nascer, Vitor Ela era quase uma menina Mas a lembrança do brilho daqueles olhos Me acompanhou por anos Enquanto eu fazia meus estudos longe do Brasil Quando tinha saudades de casa Lembrava dela Daqueles dias ingênuos que passamos nos olhando E fazendo estúpidas promessas de amor Mas ela não esperou por mim E quando eu regressei Ela já tinha engravidado e casado com o outro Ei E aí, ficou bem depois de ontem? Digamos que eu Que eu tô ficando Eu sempre preciso de um dia off Quando me acaba daquele jeito Mas tô melhor agora que você chegou E aí, tá esperando o quê? Você tá querendo que eu entrei com você? É claro Vem cá, entra aqui Gente, você é lindo, né? Gostou da festa ontem? Num incrível lugar Eu pedi pro Demo reservar Eu tinha visto numa festa Só que tinha um monte de gente Tava uma loucura Eu queria que fosse assim Mas, sabe, todo mundo viesse fantasiado Que tivesse... Nunca vi Eu nunca vi uma mulher como você antes Como assim? Eu não sei Eu acho que eu fico querendo ver Alguma coisa por trás dos seus olhos Isso me dá um medo É como se a gente Desconhecesse Diante Só pediu um jeito diferente, sabe? Mas isso é bom Isso é muito bom A Genoa Traz-me roupão, por favor Fica tranquila aí Eu vou estar no bar Olha só Esses caras não tem mais o que inventar Eles é que tão perdendo Pra não te conhecerem de verdade Ah, porque você já acha que me conhece? Eu acho que você não é o que diz nessa revista Joa Olha só Eu sei Que pode parecer maluquice O que eu vou te dizer agora Na verdade nem eu sei explicar Mas é que eu me sinto muito bem Quando eu tô com você Ah, eu também, Victor Eu gosto de você desde que eu te vi Mas não dá Tá, não dá A gente só pode ser amigo Tem um livro que eu quero te mostrar É um livro de fotografia Que eu trouxe de Nova York Tem uns caras incríveis Você vai adorar Eu quero que você veja isso Me deixa te fotografar Ah, menino Eu quero te fotografar Ai, você Você Deixa 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 Vamos fazer assim? Você vai me visitar A gente vai ficando amigos Você me conhece melhor E se ainda assim Você quiser me fotografar A gente faz as suas fotos Pode ser? Pode ser Eu quero te ver Eu quero te ver E da sua mão? Por quê? Pai, da sua mão. Isso é o fim de Deus. Tava aqui pensando, Aninha, se eu consegui fazer com que a Ju venha aqui. Você me empresta o estúdio pra eu fazer umas fotos? Como é? Jô Lisboa? Aninha, é sério, eu tô falando sério. O que que tá rolando, Vitor? Não tá rolando nada. Eu só achei ela fotogênica, a gente conversou, bateu um papo, ela quase topou. Aninha, eu tô falando sério, presta atenção. Quem sabe, assim, eu não viro fotógrafo de verdade. Uhum. E ela vai te pagar por essas fotos. Não, ela não vai pagar, eu só dei a ideia, ela gostou. Vocês ficaram. Que ficaram o quê, Aninha? Que bobagem. Vitor, você ficou com ela, eu não acredito que você ficou com ela. Não, ela tem idade pra ser minha mãe. Ah, que bom que você tem noção disso. Olha só, ficou ótimo, muito obrigado. Depois eu te dou um fone de presença. Não, 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 não. Deixa eu ver, Vitor, deixa eu ver. Não, Ana, Ana, melhor não. Ana, Ana, me ouve. Isso aqui é só uma prova. Quando eu tiver o resultado final, eu te mostro. Tá bom? Beijo. Deixa eu ir que eu tô atrasado. Senhor Vitor, a senhora pede desculpas, mas ela precisou fazer uma viagem de urgência. Ela pediu que entregasse esse livro para o senhor. E essa mudança? É, ela resolveu aproveitar a viagem para se mudar para o novo apartamento da Rua das Flores. O senhor Damasu, ele pediu... Mas peraí. Ela vai se mudar com o J. Damasu? Senhor Vitor, A minha senhora o estima muito. Sim, sim. Ela estava à espera da sua visita, mas essa viagem de última hora era muito importante para os seus negócios. E não, ela não vai se mudar com o senhor Damasu. São apenas negócios. Diga à sua senhora que eu não posso aceitar seu presente. Senhor Vitor, espere, por favor. Nunca mencione a ela que você viu isso. Não tem você, eu não fui Это só por ver. Se fighting para você, eu não sei se pede três dias atrás, mas eu não sei se com o seu próprio falar. Por favor, temos que me ama logo na verdade. O que é uma senhora? Tio, eu preciso muito que você me empreste o carro. Ah, o Caminha me ligou. Ele disse que há dias você não vai no escritório. Vitor, tá certo que você tá indo lá só pra ver se é isso mesmo que você quer fazer. Mas já que você se propôs, tem que fazer a sério. Sabe o que que é? Surgiu a possibilidade de umas fotos. E eu preciso muito do seu carro pra poder fazer essa viagem. Fotos? Mas o que que foi? Você virou modelo agora? Mas o seu Timóteo não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. É que ela... Ah, entendi. É, é, tio. Preciso encontrar uma menina aí. E o trabalho, Vitor? Tio, vai. Tá absolvido em nome de Vênus. Vai pra tua aventura, vai. Deixa o Caminha comigo. Ai, tá vindo aí, Pérola? Tá vindo aí? Seu Gilgui, seu Gilgui. Muito obrigado, viu? Mas depois eu quero que me conte tudo, hein? E com detalhes. Tio, vai... Beleza. Tio, vai. Tchau. 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 Não, não, não. Espera, espera! Calma! Vem cá. Calma, não quero. Eu te amo, eu não quero estar com você. Não acertando com outro homem. Não assim. Você para dele. Larga ele, Jo. Larga ele. Eu não aguento mais. Eu sei. Me dá um tempo. Me dá um tempo. Vitor. Pra gente estar junto, eu tenho que garantir nosso futuro financeiro. Não dá pra eu me livrar do damas antes de conseguir isso. Você entende? É racional. Pensa comigo. Mas aí de novo... Não, de novo nada. Confia em mim. Confia em mim. Eu vou conseguir. Eu tô fazendo isso pela gente. Quando eu conseguir, a gente vai ficar livre. Vai ficar bem. Junto. Mas como um viciado, seu êxtase rapidamente transformou-se em angústia e desespero. Você não vai comer nada, meu filho. Tô sem fome. Vitor, eu estive pensando. O que você acha de fazer uma viagem? É importante pra sua idade. Você faz uma... Faz um intercâmbio. Você conhece outro país, outras pessoas. Melhora o seu inglês. Obrigado, tio. Eu não sei se eu quero ou não. Olha o que essa menina tá fazendo com você, meu filho. Vai. Assim você repensa a sua relação. Você bota a cabeça no lugar. Faz um curso qualquer que você quiser. Qualquer bobagem. Tinho, obrigado. Mas eu não quero e eu não vou gastar o seu dinheiro pra qualquer bobagem. Vitor. Vitor. Nenhuma mulher merece isso. Você tá parecendo é o boboca do seu pai indo atrás da libertina da sua mãe. ... Vitor.. Vitor. Vitor... Amém. Amém. Victor? Você está bem? Olha aqui, menino. Se você quiser se matar, eu até te empresto o meu revólver. Mas procura não errar. Porque além do ridículo, eu não quero ver o meu sobrinho com a cara toda arrebentada. A aposta da viagem ainda está de pé? Claro, meu filho. Vai ser bom para você. Victor, tudo que eu quero agora é ver de novo um sorriso no seu rosto. Não, eu quero ir. Eu quero ir. Quanto a gente? Saudade que tu deu sem ela. Não, para. Para, para. Para, para, para. Para, Ju, chega. Que isso? A gente não pode continuar com isso. Hã? Quem era o cara que estava no seu apartamento ontem? Como assim? Como assim? Que cara? Do que você está falando? O cara que estava no seu apartamento ontem à noite com você. Olha, já está duro, tem que engolir o damas. E agora você me vem com mais um cara? Vai embora. Vai embora eu saber que isso acontecia quando você me conhecesse. Eu não acredito que a pessoa que eu vi ontem é a mesma que eu conheci. Aquela mulher não é a mesma que diz que me ama. Olha aqui. Você está certo? Você pode pensar o que você quiser de mim. Mas eu não tenho direito de duvidar do que eu sinto por você. Vai embora. Vai embora. Não vou. Vai embora. Não vou. Não vou. Vai embora. Desculpa. 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 Desculpa, desculpa, desculpa. Só que eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes de você, é isso. Eu estava quase indo embora. Dessa porcaria de país para ver se eu conseguia viver sem você. Olha aqui, olha que eu te mato. Se você fizer isso, você está ouvindo. Jô, olha para mim. Eu estou falando muito sério. Ou você termina essa coisa com o Damazu agora. Ou eu vou embora. Tá. Tá. A gente chegou no limite. Eu cheguei no limite. Eu também não aguento mais, Vitor. Eu vou mudar. Eu vou parar com isso. Para ficar com você. O dia do meu aniversário, o Damazu vai me dar um presente. E a gente vai ficar bem. Eu largo dele. Eu decreto a aposentadoria. Você vai ser meu convidado de honra. Leva uma amiga, de preferência bonitinha. Seja boazinha. Entra no táxi e amanhã a gente se fala. Eu preciso voltar lá para cima. Não, vamos embora comigo. Virem. Vem embora com você, Ana. Entra no táxi. Vai, por favor. Você sabe o que é isso, né? O que é? Carência materna. Freud explica, meu bem. Ah, é? Típico. O garoto criado pelo tio agora traz mulheres mais velhas para suprir a ausência da mãe. Ana, 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 Ana. Para, 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 parou. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar o teu táxi, que fica valendo pela sessão de terapia. Apesar disso, é um problema meu. Agora você vai entrar nesse táxi e você vai para a sua casa. Vai. Entra. Entra, Ana. Vai. Cadê eu? Vai. Lá de novo vai te levar até um esconderijo. Fica lá tranquilo. Eu vou estar ansiosa, sabendo que você está me esperando. Vão ser os nossos últimos momentos separados, Victor. Damos, leva os dois até lá embaixo. Hoje é nó. Hoje é nó. Hoje é nó. Eu prometo, menino bonito, que a partir daí nenhum outro homem nunca mais vai entrar na nossa casa. Eu? Eu, eu, eu. Eu? Eu, eu, eu. Abre esta maldita porta! Joe! Joe! Abre esta porta! Eu não vou te dar sossego! Se não ficar com mim, não vou ficar com ninguém! Joe! Abre! Abre esta porta! Joe! Eu te vado! Joe! Abre esta porta! Para mim, você desapareceu, não dormia mais em casa, não jantávamos mais juntos. Eu não sabia da sua vida, mas parece que todo o país conhecia em detalhes a sua intimidade. Você era o controvertido desconhecido, o jovem sem dinheiro nem futuro, que conquistou o coração da mulher fatal, recém-convertida. E você era o amor. E imagina como eram os seus dias com ela, dedicando-se apenas ao amor por uma mulher que você não tinha ideia de quem era. Eu paguei caro por estimular seus romances de adolescente. Quando chegou o amor por uma mulher que você não tinha ideia de quem era. Quando chegou o amor à tua vida, você me escondeu. Mas da maneira mais improvável, a verdade sempre aparece. Eu fui te esqueça de fazer o lugar. Eu fui te esqueça. Eu fui te esqueça. Eu fui te esqueça. Pois não? O que é isso? O que significa isso, meu senhor? Joaquina! O que o senhor pensa que o senhor está... Joaquina! O que vai tomar por lixar? Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui, Zanó? O que é isso? Eu vim evitar uma tragédia. Agenor, o avô vai buscar minha roupa na vanderia. Aqui eu devo a honra de receber a visita do meu querido ex-cunhado. Não foi você que jurou nunca mais cruzar comigo, Timóteo? Você que está entrando na minha vida. Você sempre cruza a minha vida. O que eu fiz agora? Você está muito mudada. Está bem diferente de quando eu te encontrei naquele bordel em Milão. Mudei, né? Você viu, meu bem? Eu conheci sozinha o mundo que você prometeu me mostrar. Mas continua a mesma vagabunda. Não, você não veio aqui me insultar, não, como da última vez, né? Você disse que veio evitar uma tragédia. Vamos ao ponto. Fala, fala direto. Está bem. Vamos à questão. Eu venho aqui para falar do seu filho. O meu filho está morto. O que é que você vai inventar agora para me jogar na cara? Para me fazer lembrar e relembrar e relembrar que eu abandonei o meu filho e que eu sou a culpada responsável pelo acidente que matou a ele e ao Pedro. Não houve acidente. Quando meu irmão percebeu que você não voltaria mais, ele se matou. Como assim se matou? Como assim se matou? E o acidente que matou o bebê e o Pedro. O bebê? O bebê que você abandonou, ele agora está com 19 anos. Você não fez isso comigo. Não. Você me deixou todos esses anos acreditando que ele estava morto, Timóteo. Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Ele sabe de mim? Você tem visto o seu filho todos os dias? Na sua cama. Vitor, é seu filho. Não. Não, é. Vitor, é seu filho. Não, ele não é meu filho. Vitor, não é meu filho. O que você está falando? Por que você está falando? Desapareça. É a melhor opção. Sume daqui. Volta para a merda que você sempre viveu. Sai você daqui. A espelha. Ah! Não! Ah! 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 Ai... Fica a liberança E na tua pré-mação João, que que você tá fazendo aqui? João, o que 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 tá acontecendo? João, o que 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 tá acontecendo? João, fala comigo Cadê o Ageno? Eu vou falar comigo O que que tá acontecendo? Sou eu, sou eu, sou eu Sou o menino, João, eu vou falar comigo Sou o menino, sou eu, sou eu... Música Essa é a história que você queria tanto entender. A história dessa cicatriz que você tem no rosto. Este é o seu passado e o seu presente. Sei que vai ser difícil superá-los, mas eu tenho certeza de que você será capaz de construir um grande futuro longe do cenário dessa tragédia. O taxi chegou. Vamos. Só um minuto. Vamos que a gente já está em cima da hora. Vitor, eu não vou ao aeroporto. Eu não gosto de despedidas e eu estou muito cansado. Os últimos acontecimentos foram duros para essa família. Seu juiz, seu juiz, seu juiz, eu quero agradecer por ter você na minha vida. sempre me protegendo. Eu acho que com tudo isso eu aprendi que se tem alguém sempre cuidou de mim, sempre olhou por mim, se alguém foi você. Obrigado, tio. Muito obrigado. Meu pai. Meu pai. Vai. Eu não sei. Às vezes é melhor viver na mentira Do que sofrer as consequências da verdade, Vitor A verdade pode ser a maior das crueldades A verdade pode ser a maior das crueldades